Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu resolvi fazer aqui hoje um caldo de mandioca, tá bom? Então eu coloquei aqui as mandiocas para cozinhar, tá? Na panela de pressão, essa mandioca é bem molinha, aquelas mandiocas bem amarelinha, tá? Então é a qualidade dela que é boa, viu gente? Então procura aí uma mandioca de boa qualidade para vocês fazerem esse caldinho, tá? Bom, já coloquei aqui, tem aproximadamente um quilo de mandioca, bom, então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa receitinha aqui deliciosa em casa, tá bom? Ela é ótima agora para o tempinho do frio, uma delícia mesmo, tá? Bom pessoal, coloquei a água até cobrir, uma pitadinha de sal na água, não salguei muito porque depois eu vou usar essa água do cozimento, tá bom? Bom, vou levar lá no fogo e deixar por mais ou menos na panela de pressão uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, tá bom? Dependendo da qualidade da sua mandioca aí. Vamos lá então? Prontinho pessoal, panela no fogo e a gente vai aguardar então agora o tempo do cozimento, ok? Bom pessoal, a mandioca ela já está cozida, uma parte da mandioca eu piquei de quadradinho, olha, tá vendo? Piquei ela toda em quadradinho e outra parte eu dei uma macetadinha e tirei do meio dela também esses fiapinhos aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu reservei a água da mandioca que está aqui ó, a água que a gente cozinhou a mandioca, tá? Então eu reservei, coei ela, tinha uns fiapinhos dentro dela também, eu já coei, então o que eu vou fazer agora para começar a preparar esse caldo de mandioca? Eu já separei a panela aqui de novo, vou colocar um pouquinho de óleo e vou fritar o alho, nesse caldo eu costumo colocar somente o alho, tá bom? Então eu vou fritar o alho lá e depois eu já dou continuidade aqui para vocês Bom pessoal, enquanto frita o alho aqui do nosso caldo de mandioca, eu já coloquei a mandioca aqui nessa vasilha aqui minha que eu tenho uma panela grande e já dei uma cortadinha nela para facilitar o meu mix, tá bom? Então agora eu vou colocar a água da mandioca que a gente cozinhou, né? Eu vou colocar aqui a aguinha dela e vou bater aqui com o mix Prontinho pessoal, eu já bati então aqui a mandioca com a água que a gente cozinhou ela, tá bom? Então eu tenho reservado aqui um pouquinho da mandioca que eu piquei em quadradinhos, tá? E o resto eu bati aqui com a água do cozimento, tá? Bom, o nosso tempero, né? Já tá aqui ó, prontinho Fritinho, amarelinho, né? Que é o alho O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aquele caldo aqui na panela para dar uma temperadinha nele, tá? Pronto pessoal, já passei ele aqui então para a panela, o caldo E agora eu vou deixar ele começar a ferver aqui, tá? O que eu vou colocar aqui agora? Eu vou experimentar o sal para ver se está de acordo, né? Se está de acordo com o meu gosto, né? Tem gente que gosta de colocar caldo quinoa Vai muito de gosto o tempero aí, tá? Hoje eu não vou colocar o caldo quinoa aqui, tá? E tem gente também que gosta Da mandioca toda batida Não gosta de encontrar o pedacinho no caldo, tá? Aqui, para a minha família a gente já gosta Então por isso eu separo um pouquinho e corto em quadradinho Quando começar a ferver Eu vou colocar outra partinha da mandioca aqui Vou experimentar o sal Vou colocar um pouquinho de cebolinha picada E o nosso caldo de mandioca já está prontinho, ok? Prontinho pessoal E o nosso caldo de mandioca ficou assim E a consistência dele é maravilhosa, viu gente? E o cheirinho então, muito melhor, viu? Bom pessoal, para servir esse prato para a minha família Eu coloco desse jeitinho assim, ó Numa combuquinha com uma carninha moída bem temperadinha Umas torradinhas do lado, ok? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha aí, ok? Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!